Carlos! Carlos! Oi, Sr. Benedito! Olá, Alita! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem! O Carlos tá aí? Acho que ele deve estar ali pra dentro. Hum, deve estar se arrumando, que a gente vai sair, né? Como assim? Sair com vocês? Mas ele nem foi trabalhar hoje, achei que ia ficar comigo, mas vai pra rua! Você esqueceu, hoje é a nossa folga lá na empresa, e por isso, organizou uma festinha lá, tá todo mundo já sabendo, então, ele deve estar terminando de se arrumar pra gente pra essa festinha lá. Ah, mas ele não vai em lugar nenhum. Nossa! Aê, Menorzano! E aí, ué? Como é que tá? Chegou, hein, velho? É, vamos arrumar pra gente lá. Mas aonde você vai? Ué, agora eu tenho que te avisar, o dia que eu vou sair é a hora. Não, você deveria me avisar. Por que que eu tenho que te avisar? Ah, por que deveria me avisar? Porque eu sou a sua esposa. Ué, e o que que tem? Você é minha esposa? Eu saio a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero, velho. A gente já tinha casado dez anos, e agora eu tenho tudo que eu for fazer, eu tenho que avisar pra você? Ah, me pôr. Vamos lá, Menorzão, tá? Deixa ele ir. Tchau, Alas. Isso não tá certo. Ô, Carlos, só te falar um negócio. Não achei muito legal o jeito que você falou com a Wálita, não, velho. Menorzão, aqui quem manda é eu. Pode ficar tranquilo. E já vai aprendendo que quando você casar de novo, é desse jeito que trata, né? Vamos lá. Nossa, eu queria tanto sair. O Carlos agora não fica mais comigo, não fica em casa. Ô, amor, tô saindo, tá? Marquei com o seu bené, a gente vai jogar uma bola. Mas, amor, hoje a gente não ia pro cinema? Cinema? Você marcou alguma coisa comigo? Eu tenho que marcar agora pra sair pro cinema com você. Mas é só folga. Ué, e o que que tem a ver se é a minha folga? Agora você virou minha mãe. Agora que eu tenho que pedir permissão pra eu sair? Mas tem que me avisar, né? Que avisar, eu não vou avisar nada a hora que eu tenho que sair. É só eu chegar e sair, pronto, ué. Tem algum problema eu sair? Tem, né? Qual que é o problema de eu sair? O problema é que eu sou sua esposa. Você tem que ficar comigo. Vou ficar sozinha de novo. Olha, Yasmin, tá vendo? Você não é ninguém aqui dentro dessa casa sentada aí no sofá. Ela vai ficar sozinha? Mas, amor, eu quero ficar com você. Não, tá, tchau. Eu tô indo lá, tá? Tá vendo? Eu acabei de te falar. Na verdade, você é boba. Mas eu não acho certo também sair sozinha e deixar ele, né? Exatamente. Você é boba. Você não sabe nem onde ele tá, se ele realmente tá jogando bola. Aí você fica aqui, trancada, dentro de casa, esperando até ele voltar. Ele não tinha que te deixar aqui e você sabe disso. Olha, quer saber? Sábado que vem, você vai se arrumar e vai sair comigo. Ai, eu conheço um lugar muito top aqui, viu? É, eu vou mesmo. Vou sair mesmo. Sai um pouco, extrair a cabeça, né? Não. Até que enfim, né? Tá bom, amor? Tá bom, amor? Olha, eu trouxe uma rosa pra você. Nossa, você chegou agora. Ué, amor? Dez horas? Ai, o que que tem? Você é onze horas, olha. Eu saí, cheguei rapidinho e eu trouxe até uma rosa pra você, pra você ficar mais alegre. Vamos subir lá pro quarto? Ah, sabia, né? Trouxe rosa, alguma coisa que você quer, né? Não, eu não tô bem, não. Pode subir já, eu vou, tá? Que isso, para de besteira. Vamos subir pro quarto. Depois você pergunta por que que eu fico saindo e não aviso nada. Você sempre com esse seu jeito? Você quer o quê? Que eu fique em casa? Você pode ir no que eu já vou. Eu vou esperar lá você ir lá, tá? Ele acha que eu sou trouxa. Ele vai ver sábado. O que que eu vou aprontar com ele? Eu vou pagar na mesma moeda. Nossa, eu mandei mensagem, seu Bené tá viajando. Oi, amor. Nossa, conexão, hein? Tava até pensando em sair agora. Que tal a gente ir pro cineminha? Desculpa, eu vou sair com a Yasmin. A gente marcou de sair hoje. Como assim, Yasmin? Você me avisou que ia sair com a Yasmin? Logo, hoje que eu tô de folga, aí você vai me deixar aqui sozinho. Eu preciso avisar você? Precisa. Ah, por que quando você sai você não me avisa? Ah, mas é outra situação. Eu sou homem, né? Porque sou homem da casa, eu não preciso avisar não. Agora você, que é minha esposa, você tem que me avisar quando você vai sair. Ah, então quer dizer que eu casei com o meu pai agora? Que eu tenho que ficar dando explicação agora pra você também? Eu acho que não. Vai sair eu e Yasmin e eu não sei que horas que eu vou voltar. Não é pra você ir. Se você for, você não volta pra cá pra essa casa. Tá me entendendo? Você não vai sair sem mim. Você acha mesmo? Você chegar 11 horas da noite e eu não falar nada. Agora que eu vou sair, você vem reclamar? Ah, me poupe, né, Carlos? Aí você vai me deixar aqui sozinho. Não, não aceito isso não. O Alta, volta aqui, o Alta. Agora!